Olá, meu nome é Eduardo Vicente, eu sou professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e nós estamos aqui na FAPESP para um episódio especial do podcast A Matemática do Cérebro. Esse podcast é ligado ao CEPID Neuromat e a intenção desse episódio é apresentar o CEPID, apresentar o que é o Neuromat e o que é a FAPESP, a fundação que financia o nosso projeto de pesquisa. Então, nós estamos aqui com o diretor científico da FAPESP, o professor Carlos Henrique Brito Cruz e com o professor Antônio Galves, que é o diretor do CEPID. Meu nome é Antônio Galves, eu sou matemático, professor da USP e coordenador do CEPID Neuromat, que é um projeto de FAPESP. Deixe-me explicar as palavras que eu usei. CEPID é Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. É um projeto de grande extensão, são 11 anos, financiado pela FAPESP. A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, que é uma fundamental agência de apoio à pesquisa no Brasil. E Neuromat, Neuromat é uma redução de neuromatemática. Na verdade, eu dirijo um projeto chamado Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática. A neurobiologia apresenta uma riqueza de fenômenos, dados experimentais, e esses fenômenos precisam, desesperadamente, de uma linguagem nova que permita ligá-los num quadro coerente e racional. Essa linguagem não existe. E nós achamos que essa linguagem tem que ser matemática. E essa matemática que é necessária para expressar os fenômenos da neurobiologia não é uma matemática aplicada, no sentido de que não são objetos matemáticos já existentes que vão ser aplicados. Não. São objetos matemáticos, modelos matemáticos novos que têm que ser criados a partir das questões concretas da neurobiologia. Essa é a aposta do Centro Neuromático. Legenda Adriana Zanotto